Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Letícia Costa e hoje eu trago pra vocês um vídeo ensinando como eu faço as minhas capas aqui pro canal. Algumas pessoas vivem me pedindo esse vídeo, então hoje eu resolvi trazer. Assiste o vídeo até o final porque ele tá cheio de dicas muito legais pra você aplicar aí nos seus vídeos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e me seguir lá no Instagram e no TikTok. Então, sem mais enrolação, bora começar esse vídeo. Bom, gente, antes da gente começar o vídeo, eu só queria falar uma coisinha pra vocês que aconteceu comigo e eu quero falar isso com vocês, quero compartilhar pra poder alertar vocês a não fazerem isso, que é o seguinte, eu postei essa semana, se eu não me engano, ou semana passada, esse vídeo aqui reagindo ao Now United. E o que que aconteceu? Depois que eu postei esse vídeo, algumas pessoas começaram a utilizar a minha capa do vídeo pra fazer a capa delas. Então, o que que aconteceu? Nessa capa aqui que eu fiz, eu criei essa imagem do Now United, eu não achei no Google. Na verdade, sim, tinha muitos vídeos aqui e eu quis fazer algo diferente dos vídeos que já estavam no YouTube. Eu quis personalizar uma imagem minha pra minha capa ficar única, ficar diferente da capa dos outros. Então, o que que eu fiz? Eu procurei no Google e no Pinterest, três imagens. Eu peguei a imagem do círculo de fora, eu peguei a imagem do grupo e peguei uma imagem escrita Now United. E num aplicativo de edição que eu vou mostrar pra vocês, eu juntei essas imagens, mesclei, coloquei um filtro que é meu, eu comprei esse filtro em um curso que eu faço. E aí, gente, simplesmente começaram a aparecer alguns vídeos aqui no YouTube com a mesma foto que eu usei no meu vídeo. E a foto que eu usei no meu vídeo foi uma foto que eu criei, eu não coloquei ela no Google, eu não coloquei ela no Pinterest, eu não divulguei essa foto, só ficou aqui na minha capa do YouTube. Com isso, eu concluí que as pessoas que fizeram a capa delas com essa imagem idêntica à minha, elas tiraram o print do meu vídeo e usaram, me recortaram da foto e usaram a minha capa pra produzir o vídeo delas. E, gente, eu fiquei muito chateada com isso porque eu acho que isso é muito inadequado, eu deixo isso muito ruim. Porque, gente, não tem problema nenhum você se inspirar no vídeo de alguém, sabe? Eu também me inspiro no vídeo de outras pessoas. Isso é super legal, você se inspirar, você tirar ideias dos vídeos das pessoas. Mas a partir do momento em que você copia algo que alguém criou, que alguém dedicou o seu tempo pra fazer, e você simplesmente vai lá, pega isso que a pessoa fez e usa pra você como se você tivesse feito, isso é muito chato pro criador do conteúdo. Então, isso foi muito chato pra mim. Eu vi dois vídeos, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, dois vídeos, copiaram a minha capa, pegaram, printaram a minha capa e usaram no vídeo deles, e aí eu tive que entrar em contato com essas pessoas. Então, eu fui atrás dela, falei com elas, uma delas já trocou a capa do vídeo, e a outra disse que tá providenciando uma capa nova. Então, assim, gente, eu queria falar pra vocês, pra alertar vocês, a nunca fazerem isso, sabe? Não copiem algo que foi outra pessoa que criou. Você pode, assim, tirar a inspiração, falar, nossa, ela fez isso e aquilo que eu gostei, como é que eu posso usar isso a meu favor? Como é que eu posso introduzir isso que ela fez nas minhas capas ou nos meus vídeos? Mas agora você copiar, pegar aquilo que foi outra pessoa que fez, e usar como se você tivesse feito, é muito, muito chato. Isso não é nem um pouco legal. Então, por favor, não façam isso. E é por conta disso que eu também resolvi trazer esse vídeo hoje. Eu já tava planejando gravar esse vídeo pra vocês, porque algumas pessoas me pedem, mas como aconteceu isso essa semana, eu já resolvi trazer esse vídeo logo. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês todo o passo a passo que eu faço pra criar as minhas capas aqui do canal. Então, esse vídeo serve tanto pra você que tem curiosidade em saber como que eu faço os aplicativos, as minhas técnicas. E esse vídeo também serve pras pessoas que copiaram a minha capa. Então, pra elas aprenderem o jeito que eu faço, e ao invés de copiar as minhas capas, elas possam criar as suas próprias, com a sua personalidade, com a sua cara, enfim. Então, gente, não precisa copiar ninguém. O YouTube, o Instagram, a internet inteira tem espaço pra todo mundo. Você não precisa copiar o conteúdo de uma outra pessoa pra você ganhar visualização, pra você ganhar inscritos, pra você crescer. Então, por favor, nunca façam isso. E agora sim que eu já dei esse recado muito importante, vamos começar o vídeo. Bom, pessoal, então vamos começar. Já quero avisar vocês que todas as capas do meu canal eu faço pelo meu celular. Então, você também consegue fazer aí na sua casa, você não precisa de um computador. E eu uso apenas três aplicativos. Eu uso o PixArt, o Fonto e o Lightroom. Eu vou mostrar tudo passo a passo aqui pra vocês. E, gente, a primeira coisa que eu faço é pensar em como eu quero que fique a minha capa. E aí eu produzo a minha foto, né? Eu tiro a minha foto pra poder colocar na capa. Eu prefiro, ao invés de tirar a foto mesmo minha, com as poses, o jeito que eu faço, eu prefiro deixar o vídeo gravando, porque ele já fica no formato certo do YouTube. E aí eu sento aqui e fico parada pra fazer a foto. Então, por exemplo, esse vídeo do Nome United, eu vou ensinar vocês a fazerem essa capa. Eu não sei se eu avisei vocês. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem essa capa aqui. E pra isso, eu sentei aqui do ladinho da câmera. E aí eu deixei o vídeo gravando como tá agora. E eu fiquei parada fazendo as poses. Então eu ajeitei aqui, mais ou menos, como eu queria que ficasse. E fiquei fazendo, tipo assim, ó. Sabe, faço várias poses assim, deixo o vídeo rolando e depois eu vou lá e printo o vídeo aonde eu quero, né, que fique a minha capa e eu recorto pra ficar bonitinho. Espero que tenha dado pra vocês entenderem. E aí, gente, deixa eu gravar a tela do meu celular. Eu vou deixar ela aqui pra vocês. E aí eu vou entrar aqui no meu rolo de câmera pra vocês poderem ver como que fica, ó. Tá vendo? Fica desse jeito. E aí eu simplesmente fui lá, recortei, né, pra deixar do tamanho bonitinho. E agora a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá pro PixArt, que é esse aplicativo aqui roxinho do meio. E, gente, o que que eu faço? Vamos esperar ele abrir. Eu clico aqui embaixo nesse maisinho roxo aqui. E eu vou pegar uma imagem lá no fundo branca. Então eu clico na branca. Depois eu clico aqui em ferramentas. Recortar. E aqui, se você passar o dedo, você já vai ter aqui embaixo, ó, a opção do YouTube. Então eu clico no YouTube e ele já fica do tamanho certinho, que é a thumbnail do YouTube, né, a capa do YouTube. Então aí, gente, você clica aqui embaixo em adicionar foto. E aí, ó, eu cliquei na minha foto. E ajustei o tamanho que eu queria que ficasse. Então eu me coloquei aqui mais ou menos no canto. Depois que eu adiciono a foto aqui, eu venho ajustando ela. Você pode colocar o tamanho e tal, enfim, do jeito que você quiser. E aí você clica em aplicar. E aí, gente, deixa eu aumentar a saturação aqui. Saturação não, luminosidade. Você vem aqui embaixo, clica em adicionar foto. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar essa foto aqui, que eu achei no Google. E se eu não me engano, as duas fotos eu achei no Google e essa do Now United eu peguei no Pinterest, se eu não me engano. Então eu seleciono essa foto. E aí eu posicionei ela, fui aumentando aqui embaixo. Tem uma setinha pra você aumentar ou diminuir. Você pode fazer assim com os dedos, que ele também vai. E aí, gente, eu coloquei aqui. Posicionei mais ou menos como eu queria que ficasse. E aí você dá um aplicar. Agora, eu vim, adicionei mais uma foto aqui embaixo e cliquei na foto do grupo que eu ia usar. Adicionar. E aqui, gente, eu diminui a opacidade aqui embaixo pra poder ver mais ou menos como que eu queria que ficasse. Então, eu selecionei, eu ajustei mais ou menos assim como eu queria que ficasse. E agora você não dá o ok. Você põe a saturação máxima e clica aqui em cima na borrachinha. Opa! Porque a gente vai apagar o fundo dessa imagem. Então, gente, o que você faz? Você vem com os dois dedos, dá um zoom. E é só você vir apagando. Aqui embaixo tem a opção de você aumentar a borracha, diminuir a opacidade ou aumentar a intensidade também. Então, eu deixo a opacidade no máximo. E venho apagando. E nessas partes que são mais delicadas aqui, eu dou bastante zoom, diminuo o tamanho. Opa! E venho com calma. Se você errar, você vem aqui na setinha de cima. E aí dá pra você ir voltando. Então, é basicamente isso, gente. Agora eu vou ficar aqui apagando a imagem inteira, o fundo. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou. E aí Bom, gente. Gente, eu fiz assim, mais ou menos, não ficou tão perfeito. Porque eu não vou mais usar, é só pra mostrar pra vocês. Mas aí você clica aqui em cima nesse certinho. E aí eu vou diminuir um pouquinho mais essa imagem, assim. Dá uma ajustadinha aqui. Eu vou apagar de novo aqui do lado, que ainda fica um restinho. E aqui na frente, gente, eu não me preocupei muito porque eu vim com aquela imagem por cima. Então, vou ajustar aqui. Eu vou dar uma apagadinha no pé dele, com pouca opacidade, só pra dar uma mescladinha, assim. Aqui das meninas também. E agora, gente, eu vou vir com uma próxima imagem. Então, eu vou aplicar. E eu venho aqui embaixo em adicionar foto. E clico na última foto que eu vou adicionar. Ah, tá. Essa foto, eu fiz uma coisa antes. Então, peraí, deixa eu fechar. Eu vou aplicar, vou salvar essa imagem. Porque essa foto, eu recortei ela pra ficar bem certinha. Então, eu vim aqui em cima, cliquei em todas as fotos, selecionei. Vim aqui em ferramentas, recortar. E eu dei uma diminuída nela pra ficar bem certinha ali, pra não precisar ficar apagando. Então, mais ou menos isso, aplico. Vou salvar. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho, é que o meu pai tá fazendo umas coisas lá embaixo. Pode ser que fique aparecendo aí no vídeo. Então, eu peguei de novo aquela foto que eu tinha salvo. Agora sim, a gente vem aqui embaixo em adicionar foto. Clica nessa nova foto aqui que a gente fez, que a gente recortou pra ficar mais fácil. Então, ela já vai estar recortada. Eu vou tirar um pouco a opacidade pra eu ajustar o tamanho. Então, vamos supor que eu quero que fique mais ou menos assim. Eu vou aumentar a opacidade. Clico na borracha lá em cima. Só que agora, gente, a gente vai diminuir bastante a opacidade. Aumentar o tamanho e diminuir a intensidade. Porque eu vou vir... Deixa eu diminuir o tamanho. Eu vou vir apagando aqui, ó. Pra mesclar, sabe? Pra ficar tudo a mesma coisa. E aí, você tem que mesclar bem pra não ficar... Deixa eu aumentar a opacidade. Pra não ficar esses... Essas linhas, tá? Então, você vem só apagando, mesclando. Se você errar, você clica no voltar. Ou tem aqui embaixo uma opção do pincel, que ele volta a tinta. Então, eu vou fazer isso. E agora, gente, eu vou clicar em aplicar lá em cima. E a nossa capa tá quase pronta. Vou clicar aqui em cima em próximo. Salvar e baixar foto. Agora, eu venho no aplicativo Lightroom. Que é esse daqui de cima. Eu acredito que ele também tem pra versão Android. Porque eu gosto sempre de aplicar um filtro nas minhas fotos. Esse aplicativo Lightroom, ele são filtros prontos. Então, presets, que a gente chama. Eu comprei alguns presets, porque eu faço parte de um curso lá no Instagram. Então, você fazendo parte do curso, eles davam alguns presets. Então, eu paguei por ele. Vocês podem ver que aqui já tenho a minha capa finalizada. Mas eu vou... A gente acabou de fazer uma nova. Então, eu clico aqui embaixo, em mais. Vem em rolo da câmera. E seleciono essa nossa foto que a gente acabou de fazer. Então, eu clico na nossa foto. E aqui embaixo, se você arrastar pra esquerda. Você vem aqui em pré-definições. Então, aqui ficam salvos todos os presets que você tem. Nos meus vídeos, na maioria deles, eu costumo usar um preset que chama Nutella. Eu gosto de usar esse preset, que foi o que eu usei na nossa capa. Mas vocês estão vendo que eu tô meio branca com ele e tudo mais. O que eu faço pra ajustar? Eu clico aqui embaixo nesse certinho. Aí, eu venho aqui em cor. E seleciono o laranja, que é o tom de pele. E aí, eu venho ajustando, tá vendo? Então, eu posso deixar mais vivo. Mais bronzeado. Também ajustei um pouquinho do vermelho, que eu achei que ele tinha ficado muito forte. Mais ou menos aqui. E foi isso que eu fiz. Nesse aplicativo Lightroom, você também pode criar os seus presets. O preset nada mais é, gente, do que um filtro que você pode modificar tudo dele. Tem uma pré-definição que fica salva, mas você consegue ajustar tudo. Então, com o filtro, ele fica assim, ó. Sem efeito. E com efeito. E aí, eu só salvei no meu rolo de câmera. Então, você vem aqui e exportar para o rolo de câmera. E foi assim que eu fiz essa capa. Mas, eu não escrevi nada nessa capa, porque eu coloquei ali o símbolo do grupo, né? Não da banda do grupo. Mas, quando eu quero escrever alguma coisa, quando eu quero colocar um título nas minhas capas, eu venho nesse aplicativo aqui, Fonto. Então, vou mostrar para vocês. Bom, então, agora eu peguei uma outra capa aqui, que foi um outro vídeo do Now United que eu fiz. Inclusive, gente, eu coloquei uma meta de 500 likes. Já chegou a 2 mil, se eu não me engano. Estou muito feliz. Vocês são incríveis. Essa semana eu já vou trazer o vídeo reagindo aos tipos de casal do Now United que vocês me pediram demais. Tá? Fiquem tranquilos que eu vou trazer. Então, sempre quando eu quero colocar um título na minha capa, eu venho nesse aplicativo Fonto. E aí, é só você clicar em qualquer lugar da imagem. Ele já vai aparecer para você adicionar o texto. E aí, você escreve o que você quiser. Então, eu vou escrever By My Site, que era o que eu tinha escrito. E aí, você clica aqui em Done. E você pode editar tudo. Então, por exemplo, você pode clicar aqui no Style e selecionar a cor que você quer. Eu costumo deixar no amarelinho aqui. E aí, você pode mudar, enfim, tipo, tudo. Você pode mudar a cor do fundo. Eu gosto de deixar preto. Clico aqui em cima em Style. Deixo quase tudo aqui, ó. Desse alfa. Dá para você colocar, tipo, mais espaçado também, ó. Como que fica. Bem espaçado. E você pode arrastar para o lado. E tem essa Curve. Curve. Que você pode deixar a letra bem... Legal. Então, eu fiz mais ou menos isso nessa capa aqui. Só que eu não deixei tão espaçado. Desmoviar um pouco. E aí, gente. Vai da sua criatividade. Mas fica bem legal. Então, gente. É isso que eu faço nas minhas capas. Lembrando que esse vídeo é para inspirar vocês. Para vocês aprenderem técnicas novas. Para vocês criarem a capa de vocês. Não copiarem a capa das outras pessoas. Por favor. Nunca sejam esse tipo de pessoa que copia o conteúdo dos outros. Sempre criem o conteúdo de vocês. Que isso é muito mais legal. Muito mais bonito. A internet tem espaço para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você ficou com alguma dúvida. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Para eu saber. Eu com certeza vou te responder. Eu respondo todo mundo. Então, é isso para o vídeo de hoje. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.